A espécie do Lobisbane, os Loboans, tem várias características únicas que nos deixam intrigado, não é mesmo? Afinal, como diria o Vomax, lobisomens alienígenas são para lá de estranhos. Um ET lobisomem? E eu achando que esse verão não podia ser mais estranho. Mas e se eu te disser que o buraco é bem mais embaixo? E tem lobisomens alienígenas que não são lobisomens alienígenas e sim outra coisa. Existem Loboans que não são exatamente lobos. Isso e muito mais vocês verão hoje no especial Halloween. E feliz dia das bruxas para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E como é um dia especial e com um vídeo especial, nada melhor que trazer um convidado para lá de especial também, né? Que é o nosso queridíssimo Daniel Leite. E aí galera, vocês estão bem? Pouca do 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luckyzinho. E hoje é o especial Halloween, falando aí dos Loboans. E lembrando que lá no meu canal, hoje também, viu galera? Hoje, às 8h30 da noite, vai ter também um especial de Halloween. Terminando esse vídeo aqui, batendo lá às 8h30 da noite, corre lá no meu canal para assistir o meu vídeo, que também vai estar muito legal, viu galera? Mas vamos que vamos, porque Halloween é muito massa para falar de Ben 10, né? E falaremos hoje da espécie de um dos aliens de Anur, que faz parte aí do trio dos aliens clássicos, dos aliens monstros clássicos, e que é o favorito de muita gente, né galera? E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui quais são as diferenças dos Loboans que apareceram aí na série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora para o vídeo. Então galera, vamos começar diferente hoje, vamos iniciar falando já do reboot. Mas assim, para entender o que difere o Loboan do reboot, né? Do Prime, a gente deve entender o Blitzwolf e por extensão os Loboans da Continuidade original. Veja só, graças a alteração de design, traço que a série teve por conta do Sábio Celestiais alterando isso, a forma de como os Loboans abre a boca deles, né, para soltar o seu uivo ultrassônico mudou. Na série clássica, a língua do Blitzwolf, né, que na época era chamado de Lobos Ben, então sempre que eu falar dele no clássico, eu vou chamar de Lobos Ben, beleza galera? Ela se retraía e se escondia, né, no focinho dele se dividia para soltar o som. Isso é explicado pelo próprio Thomas Perkins, né, um grande diretor de arte do Ben 10 clássico, também foi ele que fez o design do Lobos Ben e de outros ETs também. A supremacia alienígena, essa característica ainda é mantida, só que a sua boca ficou avermelhada ao invés de ser aquele verde claro em que era antes. Isso só foi, de fato, mudado em Benezuela Minivés, por causa que a sua língua permanece no lugar e é dividida ao meio como se fosse uma língua bifurcada. E por que temos que entender tudo isso para entender a diferença do Loboan do reboot? Muito simples, galera. Embora a sua estética e design sejam mais baseados no design clássico do Blitzwolf, o jeito da boca dele fica para soltar o seu ovo ultrassônico é bem mais parecido com o jeito de Omniverse. Só que a diferença é que a sua língua é branca e não é uma parte bifurcada em duas partes na parte baixa da boca. Mas sim, são quatro línguas que ficam nos quatro cantos da boca dividida. Isso tudo é muito interessante, né, galera? E bem, dada a explicação da alteração de design nos Loboans na continuidade Prime, é a explicação sobre o Loboan do reboot. Vamos seguir falando da continuidade Prime. Agora explicarei de forma geral como são a aparência dos Loboans. Basicamente, Loboans têm pelo cinza ou marrom, alguns semacrina longa esvoaçante e uma cauda espessa, com três ou quatro garras afiadas em cada mão. Um deles serve como polegar, enquanto os outros servem como dedos. Eles também têm cotovelos e ombros pontiagudos. Suas mandíbulas têm quatro dobradiças e podem abrir para fora. O interior da boca de um Loboan pode variar. Já vimos roxo, como no Yanaldush, o que provava sua conexão com os Scare. Já vimos verde no Blitzwolf, vermelho ou preto com a língua vermelha, como o Blitzwolf em Supremacia, e o Skullt e o Crujo, que possuem a boca preta com a língua vermelha ou rosa. A ideia original apresentada no clássico era que todos os filhotes Loboans tinham olhos verdes, enquanto os adultos tinham olhos vermelhos e laranja claro. Isso foi reticonado em Omniverse, já que os Loboans vistos em Anutrâncio tinham olhos de cores variadas, como o Skullt, que possui olhos amarelos e com pupilas. A maioria dos Loboans que vimos em Anutrâncio possuem olhos roxos. O Yanaldush e o Crujo também possuem. Antes, o olho roxo do Yanaldush poderia ser categorizado como uma conexão dele com os Scare, mas agora está mais para um traço incomum com a sua espécie. É tipo o que ocorre em nós humanos. A maioria tem olhos castanhos, mas existem pessoas com olhos azuis, verdes, entre outros. Logo, algo similar ocorre com os Loboans, pois a maioria demonstrou olhos roxos. Mas vimos que existe sim uma variabilidade de cor dos olhos na espécie graças aos olhos do Skullt. Eles são amarelos e tem a versão ânido espelhado do Hulk, que é o reflexo maligno surgido do espelho do castelo. O Hulk ânido espelhado é o Hulk fundido com o Loboan e ele também possui olhos amarelos, mas diferente do Skullt, ele não tem pupilas. Faz sentido isso, galera, do pop-up, dos filhotes terem olhos verdes e quando adultos olhos vermelhos ou laranja clara? Vamos analisar isso aqui e vamos desconsiderar esse reticom de Omniverse. Pronto, vamos considerar o pop-up. Filhote tem olho verde e adulto tem olho vermelho e laranja clara. A gente sabe que o Lobo's Ben, ele tem o olho verde. Claro que considerando aí, como a gente vê em Omniverse, o Ben de 11 anos, todos os usuários têm os olhos verdes e isso continua com o Ben com 15, 16 anos, até o Omniverse, os usuários têm os olhos verdes por causa do Ben. O Ben tem o olho verde e é configurado para os usuários também ter os olhos verdes. Só que no caso desse pop-up, que diz que os filhotes têm os olhos verdes, então a gente considera que o Lobo's Ben tem os olhos verdes é por causa que ele é filhote, que sim, galera, ele é um filhote aqui. A equivalência de idade, ele tem 10 anos. A gente sabe que os usuários têm a mesma idade do Ben, só que a gente não pode comparar a biologia alienígena com a biologia humana. Tipo, quatro braços, no episódio de não beber da água, o Ben estava bebezinho ali, né, criancinha. Quatro braços, pela equivalência de idade, também estava criancinha. Só que a gente vê que ele é muito mais alto do que uma criança mesmo nessa idade. Então a gente considera aqui os Loboans são uma espécie baseada em lobo, né. Claro, lobisomem, né, mas lobisomem provém de lobo, né, e filhote, é, cria, né, filhos aí dos lobos, né. Então faz sentido, tipo, o Lobo's Ben, ele ainda é um filhote, na espécie Loboan, porém ele já com 10 anos, ele já tem uma aparência de adulto, entendeu. Só que pelo fato de ele ter olhos verdes, isso já comprova que ele é um filhote, sim. E no caso do Ian Oducio, ele tem os olhos roxos por causa da ligação com os Scare, entendeu. Por isso que ele não tem os olhos vermelhos ou laranja. Até porque, como eu falei, né, galera, a gente vê em Omnivest que o Ben, com 11 anos, já tinha os aliens com os olhos verdes e tudo mais, por causa da configuração. O Ben tem olho verde e os aliens também tem. Mas no clássico não era assim, galera. No clássico, os aliens têm uma variedade de cor por causa que eram cores possíveis para a espécie. Por exemplo, o Quatro Brassos tem os olhos amarelos, né. Por quê? Porque a espécie Tetramente tinha os olhos amarelos como mostrado pela Tine. Então, o Tetramente que apareceu com os olhos amarelos, assim como outras espécies. Mas também tem a questão da diversidade de cores, né. O Diamante tem olhos amarelos no clássico, só que o Tetrax tem olhos verdes. Mas isso é por causa que os Petro Sapiens já têm essa variedade de cores mesmo. Como mostrado nos flashbacks do Segredo Dominitrix. Puxou o Petro Sapiens com olhos de outras cores, com azul, outras tonalidades de azul, verde mesmo, entendeu? Então, isso é normal. Agora, considerando o Hatticon, então, tudo isso que eu falei aí, né, do pop-up. Porque no universo, a maioria dos lobons tem os olhos rostos. Então, o Ennoduch tem os olhos rostos não pela ligação com os isquemas, sim. Por ser um traço comum da espécie mesmo. E o Blitzwolf tem os olhos verdes, assim como todos os demais aliens do Omnitrix. Por causa da configuração dos olhos do Ben serem verdes, os olhos dos aliens são verdes também. E outra coisa que a alteração do Sapiens fez, foi colocar o símbolo do Omnitrix do Blitzwolf de 10, 11 anos, na maior posição do de 16, como mostrado em um universo, né. Que é ali na parte próxima ao pescoço. Ou seja, isso significa que aquela cena lá, né, que o Ben tá se transformando no Lobis Ben. Aí, o símbolo do Omnitrix aparece ali na cintura dele e tudo mais. Aquela cena foi apagada da existência na realidade atual. Se a gente fosse rever essa cena na realidade atual, seria diferente, né. Ao invés do Omnitrix estar na cintura, estaria ali no torso, né, na parte da linha, próximo do pescoço e tudo mais. Tudo isso mostrado pelo design do Blitzwolf do Ben 10 anos. Alguns Loboans apresentados na linha do tempo de Ben 10 Protector of Earth têm pelo branco. E o curioso é que eles têm olhos vermelhos. O que faz com relacionar ao pop-up do clássico se eles forem adultos. Mas os Loboans normais que vimos nos jogos com pelo cinza são similares ao Yanalduchi e têm olhos roxos. O que não iria ter correlação ao pop-up. Já que com a info do pop-up, sabemos que era para só o Yanalduchi ter olhos roxos. Por causa da conexão com os Scare. Então, nesses Loboans do jogo, deveriam ter olhos na cor vermelha ou laranja claro se forem adultos. Ou verdes se forem filhotes. Esse jogo do Protector of Earth do Ben 10 clássico de Playstation 2, ele é incrível. E na descrição desses Loboans cinzas, chamados no jogo de Fang Face, é dito que tem traços de ectonuritas nele. Isso explica o olho roxo. E lembrando novamente que essa lore deles terem olhos verdes quando filhotes e laranja claro ou vermelho quando adultos, não existe mais na continuidade principal. E não se sabe se essa lore existe no Protector. Ao menos, se ela existir, os Loboans brancos respeitam a lore caso forem adultos, devido a terem olhos vermelhos e os cinzas também. Pois eles só estariam com os olhos roxos devido aos traços ectonuritas que o jogo afirma que eles têm. Vale lembrar também, Luke, que os Loboans brancos, chamados de Fang Face e Howler, eles são mais lentos que os Loboans cinzas. Todavia, os Fang Face e Howler têm um alcance de ataque muito maior do que os Fang Face. Quatro quadrados a mais coloridos de verde. O interessante, galera, é que o Thomas Pax, que é o diretor de aço do clássico e criador do Blitzwolf, ele acha que os Fang Face e Howler podem existir na continuidade principal, como outra possível cor para Loboans, por conta que Protector of Earth é oficial. Já as fêmeas Loboans, elas são aparentemente mais magras que os machos, tendo uma silhueta mais feminina e menos musculosa. É isso que as fêmeas Loboans possuem seios ou não. Elas também podem desenvolver seus pelos como uma espécie de cabelo, né? Essa Loboan aqui, ela possui um rabo de cavalo. E vem chamar um Loboan criança, né? Que é bem minozinha, né? Assim como os filhos de Arachnachip, né? Que tem a cabeça grande em comparação ao corpo. Essa Loboan fêmea criança também tem isso. Já a criança Loboan masculina também é pequena. Só que a sua cabeça é um tiquinho mais proporcional com o tamanho do seu corpo. Todavia, ele é muito dentuço, né? Com um dente pra fora que faz ele parecer com um roedor. Tem esse aqui que não podemos deixar de falar. O Loboan com o pelo marrom. Mesmo que esse take aí pareça que o pelo dele só é marrom graças à camuflagem do ambiente, vemos aqui que em outro take, que de fato ele tem pelo marrom. Ele aparece no fundo segurando essa espécie de tocha diferenciada aí. Ao vermos a cor de sua mão, orelha e pernas, vemos que a cor dele é marrom claro. Esse Loboan ter pelo marrom claro, ao invés de cinza, é fácil de explicar. Ele simplesmente deve ser um Loboan com uma etnia diferente dos que tem pelo cinza. Ou podemos dizer que ele seria uma raça diferente de Loboan. Essa mesma ideia pode ser dita ao Crujo. No começo do vídeo, nós avisamos que tinha um impostor aqui. Um lobisomem que não é literalmente um lobisomem. O Crujo, rapaziada, é um dos capangas de Zizquer. Porém, de todos os Loboans que vimos, sua aparência é totalmente diferente. Pois ele não aparenta muito ser baseado em lobisomens e lobos. Mesmo sendo um Loboan, o Crujo se parece mais com um urso. Com seu corpo grande e largo e seus ruídos de urso. Logo, ele aparenta ser um Werebear. Em inglês, rapaziada, o termo lobisomem é o Werewolf. O Werebear não se refere a um homem urso. Logo, como o Crujo aparenta essa diferenciação, ele pode ser de uma possível etnia ou subespécie de um Loboan. Ah, galera, agora vamos falando aqui da transformação do Lobisomem, do clássico, né? Ele tem aquela transformação lenta e tudo mais, né? Por causa da primeira vez, né? Que o Intrix estava usando o modo de captura e aí ficou o modo de captura acontecendo sincronizadamente junto ao modo ativo. E por isso que a transformação aconteceu lenta, entendeu? A primeira vez que estava sendo utilizada essa função. É como se estivesse tendo todo um processo ali para o DNA ser catalogado, entendeu? E isso tudo também é confirmado por uma mercadoria brasileira que é oficializada pela Cartonete do Ouro. Então, tudo isso é verdade. Inclusive, galera, ficando em curiosidade, essa transformação lenta apareceu de uma maneira rápida lá na HQ. E o Yeneldouche? Por que ele não usa roupas variadas com os Loboanses? E por que ele não fala? Bem, racionalidade ele tem. Mas o Yeneldouche veio de uma linhagem mais selvagem de Loboanses, né? Os de Luna Lobo. O fato dele não usar roupas e ele ter essa selvageria não pode ser usado como um exemplo geral para Loboanses. Por causa que os de Anotrons não são assim. Isso tudo ocorreu por causa que no clássico eles queriam dar uma impressão dele ser um moncho mítico, selvagem, né? E só o Machado revelado como um alienígena. Nenhum plano por extenso foi feito para desenvolver a sua espécie quando ele foi planejado. Porém, vale lembrar, galera, que o desenvolvimento de sua espécie acabou surgindo graças às mercadorias, os pop-ups, né? Embora tenha sido retconado o negócio do olho lá que eu expliquei e tudo mais. Há outros pop-ups que não foram retconados, como o fato dos Loboanses serem canibais. Aí depois foi descoberto, né? Um tanto mais sobre eles em um universo, né? Além do fato de termos afirmações de diretores que aumentam a base da informação sobre a espécie. Como o Derek Joe Whiteman, né? Que é o diretor de SBNs no universo e membro nas discussões de background. Ele afirma que existem Loboanses bons e maus, mas as suas normas sociais não são iguais às dos humanos. No mais, galera, uma mercadoria vem a calhar para nos explicar de fato por que o Yeneldouche é mais selvagem. Isso se dá por conta das matírias selvagens de Loboanses em Lunan Lobo. Em sua maioria agem como férias selvagens com pouco senso de raciocínio, sabe? Lembrando que pouco senso de raciocínio significa pouco senso de raciocínio e não não ter raciocínio, entendeu? Pra ficar claro, são duas coisas diferentes. É pouco senso de raciocínio e não não ter raciocínio, ser irracional, não. Mas, embora essas férias selvagens caçam, principalmente em matilhas, são Loboanses solitários, né? Que muitas vezes possam ser o Loboan mais selvagem de todos. Logo, os Loboanses vistos em Anortrans, eles exibem mais autocontrole e parecem ser capaz de integrar a vida civilizada. Só que assim, eles não parecem amigáveis com seres de fora do sistema Eno, né? E vê-los como monstros, né? Quando foi no caso quando eles viram o Ben. O Yeneldouche, ele é mais como uma férias selvagem, né? Muito mais periculoso, né? Com pouco senso de raciocínio. Embora ainda seja racional. Logo, o Yeneldouche, porém, dos Loboanses de Luna Lobo e não dos Loboanses de Anortrans. Também vale citar, galera, que o ápice da espécie fez o Blissfulf poder falar, ser mais esperto, né? Fazer com que ele seja mais similar aos de Anortrans. O ápice da espécie fez ele ser superior ao Yeneldouche. Inteligência, capacidade e até mesmo em força. E a ponto de curiosidade, Daniel, o Yeneldouche não é literalmente o Yeneldouche. O pingente não deu certo, porque não estamos lidando com o Yeneldouche. Mas ele me mordeu. Não é por isso que eu estou assim. Ai, tem razão. Talvez você não seja um lobisomem navajo. Talvez você seja um lobisomem ET. E é por isso que você não pode virar herói. Porque você já é um ET. Isso explicaria o uivo dele. O nome Anortrans é derivado de Yeneldouche. E o texto vai estar aí na tela pra vocês verem. Um termo navajo para bruxas mitológicas que mudam de forma, conhecida como Skinwalkers. Na série, entretanto, o Yeneldouche se refere a um deus baseado em lobisomem no folclore navajo. E cuja presença é um sinal de puro mal. O poder do Yeneldouche é máximo na lua cheia. E ele pode criar outros à sua imagem exata mordendo-os. Aqueles que se virarem tentarão destruir aqueles mais próximos a eles. E a única maneira de reverter o feitiço é deter o Yeneldouche. Mergulhando um pingente de prata no suco de um cacto arbol del matrimônio. E pressionando contra o seu coração. Que deve ser feito antes da lua cheia. Não se sabe se o verdadeiro Yeneldouche no universo Ben 10 existe no universo Ben 10. Porém, divindades em Ben 10 não é algo tão incomum assim não. E fica aí um vídeo de recomendação pra vocês dos mais poderosos deuses e divindades que riram na franquia. Que é um vídeo aí que tem no canal do Daniel. Então é isso galera. Adorei participar aqui do vídeo do Luckyzinho falando sobre os Lobo Anses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Dá uma passadinha lá no meu canal como eu falei. Lá vai ter um vídeo de Halloween também. Muito top no dia de hoje. Então, falou e tchau. Bom rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Também comenta aqui pra pessoal a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.